Então vamos lá, a gente não pode errar este conceito diferencial, o pontos gatilhos miofaciais, dos tender points do paciente com fibromialgia. Então se a gente for analisar, perceba que as próprias dimensões, as regiões onde tem pontos gatilhos, são extremamente o quê? Porque variados, eu posso ter em ventres musculares, eu posso ter em regiões mais periarticulares, então é extremamente variado, e eu tenho esse componente importante que é o quê? De zona de referência, o que não acontece com os tender points, que estão em locais periarticulares, normalmente eles são bilaterais, percebam que existe uma correlação das estruturas, e mais importante, o paciente, ele não vai ter, quando eu pressionar esse ponto, quando ele executar o movimento, essa dor aqui, ela não vai entender o quê? A, referir ou irradiar, isso não vai acontecer, isso acontece o quê? Só com os pontos gatilhos, os tender points, eles não possuem essa característica. Então na hora que você for analisar o seu paciente, e for avaliar esses pontos, entenda o seguinte, os pontos gatilhos normalmente são pontos hiperirritáveis, sensíveis, dentro de uma banda tensa, então além de eu encontrar o ponto gatilho, eu preciso ter o quê? Uma banda tensa, onde ele vai ter uma dor que pode ser referida ou não, mas os tender points, eles não são nódulos palpáveis, eles são pontos sensíveis. Então, neste local, já vai te direcionar para o que a gente sabe, de áreas altamente sensíveis, e que você não vai ficar ali apertando esse ponto, ele não vai gerar dor referida. Agora, o mesmo paciente pode ter os dois fenômenos. Então ele pode ter tanto pontos gatilhos, quanto também ter os tender points, tá? Claro que estes pontos, eles precisam ser o quê? Analisados diante da clínica toda do paciente. Hoje, ter a presença de tender points não é o preditor para que a pessoa tenha realmente pontos gatilhos não é preditor para que essa pessoa tenha ou não fibromialgia, mas indica, de forma considerável, uma possibilidade desse paciente estar com fibromialgia. Opa, se você chegou até aqui é porque você tem interesse de aprender mais sobre metodologias de avaliação dos pontos gatilhos miofaciais. Eu sou o Alessio Dovaes, fisioterapeuta, e já treinei mais de 1.500 profissionais com metodologias anti-dô. E eu quero te trazer uma condição única e exclusiva para você poder acessar um dos meus treinamentos, o DEMAP, o Mapa da Avaliação dos Pontos Gatilhos Miofaciais. Uma forma de você acessar esse conteúdo, clicando aqui embaixo, você vai ter acesso a uma metodologia de passo a passo de como você vai fazer a avaliação desses pontos gatilhos e vai ter a certeza de que você está avaliando da forma correta e isso vai fazer com que o seu tratamento seja muito mais rápido e muito mais assertivo. Então, fico te esperando no DEMAP, o Mapa da Avaliação dos Pontos Gatilhos Miofaciais. Até mais!